Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Mas um importante artista do meio da música brasileira acaba de deixar a muitos tristes, onde o acompanharam por muitos anos. Atualmente ele passava por dias ruins, pois estava enfrentando uma doença que acabou avançando. A informação é que o querido estava internado e após complicações infelizmente vem a morrer, aos 72 anos de idade, devido a um câncer. Estamos falando do cantor Clodo Ferreira, que era conhecido também por ser compositor e professor. O seu gênero musical era bossa nova, dentre outros. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Clodo Ferreira.